Eles não podem chegar ao Reno. O Pearson mandou a gente bloquear a estrada derrubando estas árvores. Onde o Pearson se meteu? Deve ter se enfiado num buraco com o detonador. E o whisky dele. Sabe o que mais deixa você bêbado? Hipotermia. Não, se não fararmos. Styles, siga com o grupo do Pearson. Sorte a minha. Daniel, Zuzman, fiquem comigo enquanto coloco a última carga. Daí emboscamos os caminhões. Pode deixar. Eles vão chegar em breve. Mas a gente não sabe o que está fazendo. Isso aí. Vamos atacar os mortos. Eu cuido disso. Vá vigiar os caminhões inimigos. Ali o nosso sinal. Caminhões chegando. Cargas prontas. Estão esperando o sinal do Pearson. Aguarde. Espere até que estejam em posição. Eles vão ter uma surpresa. Estão esperando os caminhões. Vai, vai, vai! Pegue os caminhões! Não, não, não sai do esquerda! Treba o meu veículo. Um inimigo saindo do caminhão! Perde da roça! Socorro! Estou aqui! Aguente firme, amigo! Socorro, se pronto! Preciso de um kit! Aqui! Socorro! Acabado, eu sou pronto! Cuidado! Caralho! Estamos aqui! Estamos atrasando o tempo! Arta, encarada, eu sou pronto! Última onda! Eliminhe os chufrutis perto da rocha! Tudo limpo, tudo limpo! Vamos usar este caminhão para nos unirnarmos na base à era inimiga e destruir os explosivos. Aielo, prepare-os para sair. Howard, junte os homens e limpe a estrada. Sim, senhor. Stiles, você está comigo. Vamos lá. Nós passaremos pelo portão às três da manhã. Encontre o ponto alto e cubra o nosso assalto para destruirmos os últimos caminhões. Ei, quieto! E fique de olho nas patrulhas. Vamos indo! Faça escada. Há dois pontos altos perto do portão da frente. Deve haver uma maneira de entrar em silêncio. silêncio, chufrutis por toda parte. Certo, agora é achar um ponto de vantagem perto do portão. E aí? Vem, não é? É claro que eu preciso! Não é? Não é? Não é? É claro que eu fiz, mas depois meęste. Aquele é o comandante da base. 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 Vamos para a próxima posição, vem comigo! Vamos para a próxima posição, vem comigo! Vamos para a próxima, 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 vem! Vamos para a próxima, vem comigo! Vamos para a próxima, vem! Vamos para a próxima, vem! Vamos para a próxima, vem comigo! 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 Isso é ruim. Eles pegam pesado com prisioneiros judeus. Calma, vai dar tudo certo. Aguente, firme! Essa passou perto. Você está bem? Eles pegaram o Zuzman. Sinto pelo seu parceiro, mas temos que atacar o último caminhão agora. Não, não, não! Você não é a lugar nenhum! Zuzman foi capturado! A missão é mais importante! Não posso abandoná-lo! Não podemos perder aquele caminhão! O caminhão não é esquerda! Tem que continuar! Jada à minha frente! O caminhão não à direita! O caminhão está indo para a direita! Cuidado! Quanto bom! Sai da frente do caminho! Quanto bom! O caminhão está indo para a direita! Não podemos perder aquele caminhão! Não podemos perder aquele caminhão! Não podemos perder aquele caminhão! Descubar! Descubar! O que você quer conseguir? Você desobedeceu uma ordem direta. Acho que vou à corte marcial, então. Deserção é crime capital. Talvez eu deva nos fazer um favor e acabar com isso. Acabou. Você não tem lugar no meu pelotão. Tirem ele da minha frente! Estará tudo certo. Cuidaremos de você. Você fez tudo o que podia. Não. Estará tudo o que você pode fazer. O que é isso? 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 Senhor, me diga o que acharam os Usman. Gostaria de dizer, filho. O Pearson não deu a mínima para ele. Foi como os homens dele em Katheryn. Katheryn? Você entendeu tudo errado, soldado. O Pearson tinha ordens para sair, mas haviam homens dele presos na passagem. Ele se recusava a bater em retirada sem eles. Mas acabou perdendo mais tentando salvá-los. Ele nunca mais foi o mesmo. Mas você não precisa se preocupar com o Pearson. Você está voltando para casa. Estou em uma corte marcial, senhor. Não pecaria bem se o exército punisse o soldado que conseguiu adiantar todo o esforço de guerra. Isso mesmo. O documento que você encontrou com aquele prisioneiro foi essencial para a Charles, a última ponte do Reino. Talvez haja uma estrela de bronze no seu futuro. Você é um verdadeiro herói. Bem-vindo ao lar, filho. A partir desse momento, não vou deixar você sair da minha vista. Entendeu bem, Cabo? Sim, senhora. Tudo bem aí, filho? Vamos conversar ou vamos caçar? Você deveria se orgulhar. Controlou seu medo, deu conta do recado. Não há mais nada que possa exigir de um homem. É o melhor sentimento do mundo, não é? Enfrentar o inferno e voltar para casa um herói de boa fé. Red? Red? Você é um verdadeiro herói. Até o final? Até o fim. Fui dispensado. E pior que isso, os chucrutes capturaram o Zuzman. Mas não vou desistir dele, nem com uma passagem para casa. E pior que isso, vocês acertem-se. a partir de aqui. Os chucrutes, a partir de aqui. E pior que isso, você não vai desistir dele, você não vai desistir dele? E? A partir de aqui,